Salve rapaziada, como é que vocês estão? E a tendência é mais uma vez que o Atlético entra com aquele time misto, com aquele time quase que reserva no jogo contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também deve poupar a grande maioria dos seus titulares, afinal os dois têm compromissos importantes na Libertadores. Os dois empataram o primeiro jogo em casa, o Atlético Mineiro viaja para São Paulo para enfrentar a equipe do Palmeiras, enquanto o Atlético faz uma viagem um pouquinho mais longa, vai até a Argentina, vai até La Plata enfrentar a equipe do Estudiantes. Então a gente deve ver um galo bem mexido, um Atlético muito mexido, e nessa temporada de 2022, eu acho que esse time reserva do Atlético tinha um desafio. Porque na temporada passada, quando a gente precisou desse time, do time reserva, do time alternativo em vários momentos, foi um time que não deu conta. Foram jogadores que fizeram a briga do Atlético ser uma briga na parte de baixo da tabela. E era realmente um time muito mais fraco. Era realmente um time que você não tinha muitas possibilidades. Você tinha ali um Jader em algum momento se destacando, mas você dependia basicamente dos jogadores da base. Mingote, Jaderson. Jogadores que não eram tão competitivos como uma temporada pede. Em vários momentos, o fato desse time não ser tão competitivo, o que causou? A obrigatoriedade de um time titular que deveria estar focando nas Copas vir jogar o Campeonato Brasileiro. Então, assim, quando você não tem um time reserva, um time alternativo à altura, e óbvio que nunca vai ser do mesmo nível, por isso que uma titular e outra reserva, mas se existe um desequilíbrio muito grande, em alguns momentos você vai ter que recorrer ao seu time titular, tá ligado? Em alguns momentos você vai ter que recorrer ali às suas principais peças. Mas eu olho hoje para o time reserva do Atlético, e eu não olho assim e falo, putz, a gente vai precisar que os titulares entrem e façam a diferença. Minha visão é completamente outra. Minha visão é, eu posso pegar vários desses caras aqui, e se a gente precisar de uma mudança de cenário em La Plata, eu posso contar com o Vitor Roque. Se a gente precisar de uma mudança de cenário em La Plata, eu posso contar com o Romulo. Se a gente precisar de uma mudança de cenário em La Plata, eu posso contar com o Vitor Bueno. Que são jogadores que não são protagonistas, mas contra o próprio Libertar. A alternativa do Romulo, ela deu tão certo, que quem fez o gol da classificação? Que colocou o Atlético numa situação que não estava há 17 anos. Então assim, esse equilíbrio é muito importante. Acho um equilíbrio que a gente não viu nem em 2019. O time reserva de 2019 por algumas atuações no Campeonato Brasileiro, ele ficou ali como o time que jogava parecido, que tinha um futebol ali como dos titulares, mas não tinha. Existia um desnível muito grande. Nessa temporada, eu acho que o desnível é bem menor. E assim, desde aquele jogo contra o Bragantino, a gente tem que levar em consideração que se existia um sentimento de dúvida sobre esse time misto, sobre esse time reserva, eu acho que esse sentimento virou de muito mais confiança. um sentimento de muita credibilidade. Que você olha para os jogadores e você sabe que esses caras podem dar conta. Porque esses caras já foram validados. Foram caras validados em jogos difíceis de Campeonato Brasileiro. Foram caras validados em jogos complicados de Campeonato Brasileiro. Palmeiras no Allianz Parque. Jogo chatíssimo. Jogo chatíssimo. Os caras foram lá, competiram pra cacete. E quando se compete muito, o resultado vem. E quando se compete muito, você é recompensado. E o Atlético, ele foi recompensado. O Atlético, ele conseguiu trazer os três pontos. Assim como foi, por exemplo, contra a equipe do Bragantino, onde o time vai lá e faz uma grande atuação também. Então se hoje o Atlético decidir por o jogo contra o estudiante, que tem que entrar com Bento no gol, Orejuela, Matheus Felipe, Nico e Pedrinho, aí no meio campo, Eric, Cittadini, ou Matheus Fernandes, o Alex Santana, enfim, Vitor Bueno, Romulo, Vitinho e Vitor Roque, eu não vou falar que eu estou tranquilo. Porque o Atlético Mineiro, ele também tem um time reserva forte, e um time reserva que se reforçou muito. nesse meio de temporada. Mas é um time que eu sei que vai ser competitivo. Eu sei que tem a possibilidade de ser competitivo. É melhor, reformulando a frase. Porque no final das contas, você olha assim, e você pode ver um Atlético que vai estar 100% com a cabeça em La Plata. e eu não tenho condições de julgar, que é realmente o jogo mais importante do clube em muito tempo, na competição mais importante de clubes da América. Mas se os caras estiverem focados, se o Filipão souber fazer ali bem a gestão de grupo, entregar o protagonismo para esses caras. Porque eu acho que muito do reserva passa por isso. O reserva, ele quer ser o cara. O reserva, ele quer ser o protagonista. E quando o Atlético entregou o protagonismo para esses caras em jogos grandes, eles deram uma resposta até melhor em jogos que não tinham tanto apelo. até uma resposta melhor em jogos que não eram tão difíceis. Então quando a gente for para o Mineirão, no jogo chato, no jogo chato, enfrentar o Atlético Mineiro, ele vem sendo um dos adversários mais desagradáveis do Atlético. Eu sinto assim que vai ser uma validação de algo que precisava acontecer e ficou claro na temporada passada. Um time reserva forte. E se a gente sair dessa sequência contra o Atlético Mineiro no Mineirão e contra o Flamengo no Maracanã com, sei lá, 4 pontos, eu acho que o Campeonato Brasileiro ele passa a ter outro significado para a gente. Eu acho que o Campeonato Brasileiro ele começa a ser mais mais chamativo. Hoje o Campeonato Brasileiro ele é o campeonato que ele é deixado de lado. Mas se você pontua dessa maneira numa sequência que você tem toda a chance de voltar com zero você olha assim você fala esse Campeonato Brasileiro ele pode ser pra mim de alguma forma. Óbvio que eu não tenho que abandonar a Copa do Brasil tem um jogo dificílimo dia 17 mas um jogo que também vai ser um jogo de validação vai ser um jogo muito importante. Óbvio que eu não tenho que abandonar a Libertadores também vai ser muito importante o jogo do dia 11 mas o Campeonato Brasileiro ele não pode ficar de lado. Eu acho que é outro aprendizado que a gente traz da temporada passada onde o Campeonato Brasileiro ele não tinha essa esse apelo sabe a gente não tinha qualidade e pra equilibrar a falta de qualidade a gente não tinha nem mentalidade então assim era um campeonato largado as traças mas essa temporada é diferente essa temporada é uma temporada que nos permite olhar pro Campeonato Brasileiro e entender que a gente pode ficar boa parte do campeonato ou campeonato daqui pra frente nessa posição de protagonismo porque quando a gente fala de um quarto de um quinto de um sexto lugar a gente tá falando de uma posição de protagonismo primeiro, segundo, terceiro é sonho é sonho que a gente pode chegar lá não é um sonho tão distante é um sonho difícil de acontecer mas tá longe de ser um sonho tão distante então não é o melhor time reserva do Brasil quero deixar isso claro mas bem concentrado principalmente bem concentrado organizado defensivamente como foi no jogo contra o Palmeiras equilibrado na hora de sair nas transições rápidas na hora de ir pro contra-ataque forte sabendo fazer os encaixes ali da maneira mais competitiva possível sabe fazendo o que por exemplo o Orejo ela marque com perfeição Dudu que o Arthur do Bragantino não faça nada eu acho que a gente pode ir no Mineirão e conseguir um resultado bem interessante o que querendo ou não acho que ajuda muito no clima pensando em Libertadores também sabe acho que querendo ou não ajuda muito no ambiente uma parada é você ir com uma derrota lá pra La Plata outra é você ir com um empate ou com uma vitória óbvio assim os jogadores eles tem toda a noção e todo o entendimento que o grande jogo do Atlético é contra estudiantes mas vitória atrai vitória a gente sempre fala futebol é um estado de espírito e quando os caras estão bem a tendência é dar certo dentro de campo então Matheus Felipe Eric Nico Pedrinho o próprio Orihuela Vitor Bueno Vitinho Vitor Roque Romo Alex Santana Léo Cittadini todos os jogadores que a gente olha assim e fala podem ser e certamente serão muito importantes pro Atlético nesse momento e ao longo da temporada valeu rapaziada tamo junto é nóis